Nós estamos numa noite escura, uma noite de trevas, onde o reino das trevas impera, domina, governa este mundo tenebroso. Mas a igreja tem uma luz que brilha, e essa luz é a luz da candeia, que é a palavra profética. Até que o dia clareie e a estrela da alva, a estrela da manhã, nasça em nosso coração. Os demais que não sucumbiram aos ensinamentos de Jezabel, aos demais que não sucumbiram à prostituição espiritual e à idolatria. Deus prometeu dar-lhes a estrela da manhã, e assim nós estamos introduzindo a aurora. Nós seremos os primeiros, antes do dia clarear, antes das pessoas em geral perceber que amanhã já chegou, nós já recebemos a estrela da manhã. Vai clarear em nossos corações. Deus, ele tem um reino. O seu reino vem de eternidade a eternidade. Satanás quer ter outro reino. Ele não se sujeita ao reino de Deus. Sujeite ou não sujeite, o reino de Deus existe. Porque Deus domina da eternidade a eternidade. Então, nós temos o reino de Deus que vem de eternidade a eternidade. Por quê? Porque antes de Deus criar todas as coisas, nesse universo só havia Deus. E o tempo, o tempo é quase insignificante diante da eternidade. Mas o tempo vai fazer a vontade de Deus. Deus tinha o reino de Deus, mas houve uma rebelião no passado. De um arcanjo. Esse arcanjo, então, se desconectou de Deus, do reino de Deus, da autoridade de Deus e do governo de Deus. Foi ou não foi? E ele levou consigo a terça parte dos anjos que também se rebelaram com ele. E a ele foi dado o domínio sobre os reinos aqui da terra. Na terra havia criaturas pré-adâmicas, antes de Deus criar Adão. E essas criaturas pré-adâmicas estavam sob o domínio, sob o governo desse arcanjo. E essas criaturas na terra também se rebelaram. Então, entrou um caos no universo. E Deus lançou esse arcanjo para a terra. Ele isolou o problema no universo. Ele isolou aqui na terra. Mas quando eu falo terra, irmãos, não é o planeta terra. É todo um sistema da criação de Deus a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Então, esses são os planetas, os galáxias. Quer dizer, Deus isolou nesse mundo aqui nosso. Para quê? Para que Deus quer usar agora a igreja para resolver esse problema. É para nós, de novo, trazer o governo de Deus aqui na terra. Houve essa rebelião. Por isso que a terra, de repente, que foi criada bonita, bela, formosa. E, de repente, se tornou sem forma e vazia. Isso está no versículo 2 de Gênesis capítulo 1. No mundo de trevas, onde Deus não consegue fazer a sua vontade na terra. Mas, na igreja, Deus faz a sua vontade. Então, na igreja, é onde os céus mandam na terra. No mundo, Satanás tem domínio. Ele está roubando, matando e destruindo as pessoas. Não é isso que vocês encontram nas ruas? As pessoas totalmente destruídas. Mas, graças a Deus, o reino dos céus, através da igreja, chegou. E, quando o reino dos céus chega, através da pregação do evangelho. Irmãos, nós estamos, de novo, reordenando as pessoas. Trazendo-as para o reino dos céus. E o reino dos céus, quando terminar todo o seu trabalho na igreja. Crescimento de vida. Sendo cuidados todos, sendo cuidados. E edificação da igreja. No fim, a igreja vai trazer a manifestação do reino dos céus. Que é o milênio. E, no fim, quando tudo estiver pronto. Satanás será lançado no lago de fogo. A morte será lançada no lago de fogo. Não haverá mais nada que não esteja debaixo do governo de Deus. Daí, sim, Deus, Ele vai reinar. Ele será tudo em todos de novo. Que significa tudo em todos. Ele era tudo, não era? Quando Ele criou, Ele também não era tudo em todos. Mas, com a rebelião, rompeu esse elo. Mas, agora, quando chegar no final dos tempos. Nós vamos trazer tudo de novo. Para Deus ser tudo em todos. Conectar todas as coisas com Deus. Deus reina no universo, desde a eternidade sem princípio, até a eternidade sem fim. Isso inclui o início do tempo com a criação. Quando que começou o tempo? Versículo 1 do capítulo 1. Aqui começa o tempo. Antes disso, era a eternidade. De repente, Deus inicia a sua criação. Começa o tempo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Começou o tempo. E quando termina o tempo? Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra. Após o primeiro céu e a primeira terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. E o mar já não existe. Vi também a cidade santa. A nova Jerusalém. Que descia do céu. Da parte de Deus, ataviada como noiva. Adornada para o seu esposo. E então, ouvi grande voz que vinha do trono. Dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. E eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. E ele, ele quem? Ele, Deus com eles. O nosso Deus, no final dos tempos, ele será o Deus com os homens. Então, Deus, que é Deus com os homens, será o seu Deus. Vocês entenderam? Então, nós fomos inseridos em Deus. Conforme Jesus falou em Mateus 17. Aqui, então, será o término, a conclusão, do trabalho que o Senhor tinha que fazer durante o tempo para reaver o reino de Deus aqui na terra. E Deus finalmente conecta a sua igreja. A sua igreja não só é conectada como criatura ao Criador, mas a igreja será conectada a Deus mesmo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosses lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aqui se refere desse arcanjo que caiu, se rebelou. E a palavra estrela da manhã, em hebraico, é eileon, e em latim, vulgata, é lucifer. Então, para nós, é mais fácil entendermos como lucifer. Então, nós vamos tomar emprestado como chamá-lo de lucifer. Lucifer foi criado cheio de sabedoria e de formosura. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro, diz-lhes, diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e de formosura. Então, esse anjo, líder dos anjos, foi criado como um príncipe, foi criado para ser um líder, foi criado como o selo da perfeição, é o cinete da perfeição. Ele foi criado de uma maneira perfeita, cheio de sabedoria e cheio de formosura. Mas, mal sabe ele, que Cristo é a própria sabedoria. Ele era um príncipe, ele foi criado para ser um rei, para governar por Deus. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Por quê? Porque no versículo 17 fala, elevou-se o seu coração, por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplem. Então ele foi julgado por Deus. Criado para ser um rei, para ser um príncipe, ele possuía a mais alta posição do universo pré-adâmico. Provavelmente, Deus tenha ungido o arcanjo para reinar sobre toda a era pré-adâmica. A autoridade e a glória do reino dessa terra devem ter sido dados a ele. Por isso que vocês sabem que na tentação de Jesus, ele falou com Jesus, Jesus, se você prostrar, me adorar, todos os reinos do mundo e a sua glória foram me dados, e eu posso te dar. Ele não devolveu a Deus, depois da rebelião ele deveria devolver a Deus, ele não devolveu a Deus, Deus não tomou a força, mas a igreja vai tomar. Tu dizias no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, norte onde fica o trono de Deus, eu subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Foi jogado para cá. Então, ele quis ser igual a Deus. Só a motivação de querer ser igual a Deus, já é rebelião, já é orgulho, Deus então já lançou por terra. Então, ele, já que Deus rejeitou a ele, se desconectou do reino de Deus, ele falou, eu vou montar o meu reino. Para montar o meu reino, eu preciso fazer meus negócios. Ele começou a negociar cargos. Não é assim que funciona em Brasília? Começou a negociar cargos. Se você me apoiar, eu vou te colocar em primeiro lugar aqui, depois de mim. Se você me apoiar, eu coloco em segundo lugar. E se você, ó, em terceiro lugar, tá bom? Então, irmão, ele formou um grupo de principados e potestades. No livro de Daniel, ali tem o príncipe da Pérsia. O príncipe da Grécia. Então, ele designou vários negociando cargos. E começou a ser violento. A violência começou a entrar. E a corrupção no comércio, na negociação. Irmãos, hoje ele tem um exército forte. Os principados e potestades. Que Efésios fala das forças espirituais do mal. Satanás, então, lidera uma rebelião aqui na terra. Os reinos dessa terra são todos contra Deus. Versículo 1 diz. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Os homens, hoje, não querem mais nenhuma limitação de Deus para eles fazerem o que querem. Os homens não querem mais nenhuma restrição moral, nenhuma restrição ética, nenhuma restrição espiritual da palavra de Deus. Porque os homens querem depravação. Fazer coisas que eles querem fazer. Querem romper qualquer ligação com Deus, qualquer vínculo. Nós queremos reinvincular os homens com Deus e os homens querem desvincular mais ainda. Risse dele, risse aquele que habita nos céus e o Senhor zomba dele. Quem são vocês? Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar. E no seu furor, os confundirá. Espera chegar o dia do Senhor. Você vai ver essa arrogância toda dos povos. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Eu não constituí você, Lúcifer. Eu tenho o meu rei. O Deus que governa o reino de Deus. O Deus que domina tudo nesse universo. Ele escolheu o seu filho para ser o rei sobre os montes santos. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Jesus é homem. Foi homem. Ele se tornou um homem. Ele conhece o homem. Ele pode se compadecer de você. Ele sabe das tuas dores, do seu sofrimento. Ele conhece a criatura. É ou não é? Deus não precisa de Lúcifer. Deus já tem o seu filho. Já tem a Cristo. O filho vai reger as nações com vara de ferro. Reger aqui, irmãos, é apacentar. A autoridade que Deus exerce no reino de Deus é para apacentar. Para colocar as coisas em ordem. Para Deus dispensar o amor. Para Deus dispensar tudo o que Ele é, todas as suas riquezas. Irmãos, esse é o reino de Deus.